Fala aí pessoal, tô leal com vocês, Jimenor aqui, eu odeio pros mais chegados no canal E vamos prosseguir então com a nossa série de Until Dawn, na qual No primeiro episódio ali a gente teve mais ou menos ideia do que aconteceu no passado Agora a gente tá um ano após e já estamos voltando pra cá de novo Que a gente vai voltar lá pra aquele chalé de novo E vamos reunir todo mundo de novo sem as duas irmãs, né Pelo visto foi mais ou menos aí que deu pra entender no primeiro episódio Então vamos nessa Que agora a gente tá no primeiro capítulo, 10 horas para o amanhecer Blackwood Pires O Jason de novo Bom, beleza, chegamos aqui, Sam Aplicada, atenciosa, aventureira, melhor amiga de Hannah Ok Essa aqui é a melhor amiga daquela que morreu no primeiro episódio Olá Tem alguém aí? Tá bom Caminho para a estação do Peliférico Bora dar uma olhada aqui Pra mexer o pescoço dela É só mexer o controle É muito legal como é que fica o controle Fica assim, ó A cabeça dela fica Bem legalzinho Mochilinha rosa Saia vermelha Essa aqui anda bem elegante Cara, esse lugar aqui é muito apavorante, velho Sério O que é isso? Troca O portão está quebrado Escalho De Josh Washington Vancouver Troca no terminal Então pegar o motorista E aí, como eu chego lá mesmo? Ah, tá, entendi Tipo, uma mensagem Opa, alguma coisa brilhou ali Eu achei que ela fosse só pular Só Deixa eu tentar apertar X aqui de novo Ai, que massa Você, tipo, entra Emerge muito no jogo Quando você mexe realmente o controle Pareceu que eu literalmente Estava empurrando a grade Como já apareceu isso aqui Vai escalar por aqui Entendi Eu achava que fosse escalar a grade Vamos no estilo rápido Peraí, como é que é pra girar o controle? Ah, tem É sempre pra virar assim, ó Não assim Beleza Vamos no estilo rápido Aqui é vida louca, rapaz Vamos Nice Aqui é jogado de arondão da guerra, rapaz Fui treinada a vinda inteira Pra apertar comando na hora certa Bom, vamos lá então A gente apertar L1 Ela anda um pouquinho mais rápido, né? Eu acho que ela não tá muito afim De ficar aqui no frio, não Ei, pequenininho Tá com fome? Hã? Fofinho Eu tava sem apoio pra mão Fiquei com muito medo de mexer, sério Eu tava, tipo, levantado Ah tá, beleza R1 A gente aperta E dá pra ver o objetivo Deixa eu ver Hã? Vai pra estação do teleférico Características do personagem Características do personagem Honesto Caridoso Engraçado Corajoso Romântico Curiosa Isso aqui deve fazer bastante diferença, né? Nas escolhas que a gente vai fazer Estados de relacionamento Ashley, Josh É todo mundo basicamente igual Ela só não gosta muito da Jessica E do Mike Agora de resto Ela gosta todo mundo por igual Assim Tipo coração de mãe Todo mundo por igual Mentira Não é bem esse aí o O ditado não Mas É parecido Estamos subindo aqui então Até agora nada pra olhar em volta Vou mexendo aqui O controle Pra dar uma olhada Eu lembro que eles iam apertar aqui Ela já olhou de cara Legal Viam que tragédias afetariam os amigos Orientação As borboletas amarelas Oferenciam visões Pra ajudar E orientar Fortuna As borboletas brancas Traziam sonhos de sorte E boa fortuna Interessante Isso aqui provavelmente Vai ser muito importante no jogo Porque a gente já pegou uma borboleta Opa, mais uma Conforme explora Você pode encontrar tóten Se pegar um tóten E girá-lo Irá revelar uma borboleta colorida E uma premonição De um possível Um futuro Possível Então isso aqui Que é a Tipo a borboleta Que eles dizem Ah, é tipo Um borboletinho Um desenho Vocês viram? Tá, era um passarinho Voando Tudo é incerto A realização ou não Da profecia Depende das escolhas Que você faz Pé-teirinho A qualquer momento Vocês viram que Esse passarinho aqui voou? Será que era isso aqui Que era pra gente olhar? Não sei Vamos jogando Um grafite? Que doideira O passado está além Do nosso controle Cara, sério mesmo Que alguém vai subir aqui Pra escrever isso Bem na humilda Vamos entrar ali na porta A porta da porteira Cris Tem uma mochila aqui Sua mala está aqui Cadê você? Você não está na mala Né? Com certeza Fecha a bolsa Me esmelhou até É claro É claro Porque explodiu um montão de Perfeito Perfeito Volboleta Aparece quando Suas ações Tiverem mudado A narrativa Do jogo Metódico Chris Tem uma queda Por Ashley Protetor Bem humorado Quando a gente muda A narrativa do jogo É algo bom ou ruim? Não entendi Ah, então Encontrei uma coisa Incrível O quê? Não vou contar Precisa ver Vamos Por aqui Onde? Logo aqui Vai te impressionar Atualização do status Ok Vamos lá Essa atualização do status Deve ser tipo Salvando o jogo Eu diria O que é isso aqui? Deixa eu apertar X Pista encontrada Café de procurado Procurado Meu gran victor Meu Deus Procurada por seu envolvimento Com crime de incêndio Qualificado Bem como várias ameaças De morte Qualquer pessoa Que tem informações Sobre este perigoso criminoso Deve contratar PMPB O mais rápido possível Polícia montada Providencial de Blackwood Julho de 1998 Nossa, olha só O ano que eu nasci Ok Vamos lá então Colete pistas Ai, não deu pra ver Direitinho Bem radical Bem radical, né? É Se liga Olha essas belezinhas Ah, belezinhas Não é bem a palavra certa E por que isso Tá aqui? Como assim? O que um campo de tiro Tá fazendo na base De um chalé de esqui Cara Você já conheceu O pai do Josh? Sim Ele acha que é um caçador famoso E tal Quer tentar? Ah, vai em frente Caçador Tá bom Aí vai O ponto de controle Se enfiar o fio Pra mirar E R2 pra atirar Nossa Tirar eles aqui Vai ser impossível, velho Mirar com controle É tipo Muito chato Nossa É muito chato Mirar assim Sério Talvez nem tanto Mas é bem mais difícil Essa dancinha dele Tipo What the fuck Bom Qualquer um Conseguiria acertar Uma garrafa enorme Dessas de tão perto Ela definitivamente Não ficaria feliz Em matar o esquilo E nem eu E tipo assim Ela acabou de dar Um negocinho Pra um esquilinho Então Definitivamente não Acabou de se ferrar Ó Ó Mudamos a narrativa do jogo Então Fizemos a escolha certa Pelo menos eu acho Eu vou levar como Algo bom Sempre que Voar por boletinhas Na minha tela Basicamente é isso Pera Calma aí Antes de tudo A gente precisa mudar Status colecionáveis Configurações Opções de controle A gente precisa Bora colocar um pouquinho Tradicional aqui Pra ver como é que funciona Vai Que isso aí pode me ferrar Bastante na hora de mirar Ninguém entrar Ele disse isso Pra quem não entrar Ah, não sei Disse que encontraram Pessoas dormindo na estação Assustador Assustador Ok Por favor Ai, que cavaleiro Bom Bom, assim Você mexe o pescoço dele Com R3 Não é mais no controle Mas ainda assim Mas ainda assim Também não é ruim Não Para corpimentos saudáveis De leve Tava em uma banheira Tava em uma banheira A câmera O que? A pedra não mudou do nada Não, já ia falar Que musiquinha tensa É essa que tá rolando Quando eu ver É o teleférico descendo Fui beitado Finalmente Você vem É, bem Eu ia ficar por aqui Te dar um cochilo Mas ok Hum, igual festa de formatura Aí vamos nós Isso A aventura começa Ah, espero que seja A coisa certa a fazer O que? Ah, você sabe Reunir todo mundo No aniversário Josh parecia bem animado De fazer alguma coisa juntos Não parecia? É, é Ele parecia assim Eu nunca vi ele tão empolgado Com alguma coisa Desde sempre Bom, bom É difícil saber O que se passa com ele E eu tava preocupada Não, não Foi uma boa ideia Espero que todo mundo Pense o mesmo Estamos aqui, né? Obrigada pelo papo, cara Quer saber? Vamos parar de falar Do que aconteceu E curtir a viagem Quer saber? Você tá certo Interessante Sabe como nos conhecemos? Não Ok Terceira série O Josh sentava no fundão E eu na frente Um não sabia que o outro existia Mas o moleque sentado ao lado do Josh Começou a puxar o sutiã da garota Na frente dele Então o professor mandou ele pra frente Onde eu me sentava Ok E aí eu fui pro fundão E... E do lado do Josh Foi assim E viramos amigos Até hoje Feitos um pro outro Se não fosse pela James Simon Ter entrado na Na puberdade Três anos antes da hora E naquele dia ter usado Um sutiã à amostra Quem sabe Você poderia estar nesse teleférico Sozinha Agora Ou falando com outra pessoa Bam Efeito borboleta Caraca Então esse jogo é todo baseado Literalmente nisso né A questão das escolhas Efeito borboleta e tal Que maneiro Sério Tô começando a curtir Quem é essa agora gente? Jessica Nova namorada de Mike Confiante Ingênua Irreverente Hora dos cumprimentos A parte mais chata da vida O que foi isso? Jess Ei Jessica Aqui Vocês estão tendo algum ataque esquisito? Estamos presos nessa coisa Dá pra nos ajudar a sair? Por favor Ah meu Deus Achei que a gente já era Mais dez minutos ali E eu comeria minha própria perna Ai que doentio Chris Olha Eu até tenho bastante carne Puro músculo aqui embaixo É Tá certo Aham Ei Chris É só o que a Sam me ensinou Os pensamentos privados dos outros São meu parque de diversões Não seja idiota Nossa senhora Parece que alguém está interessada No nosso grande amigo e representante da sala Michael Moreau Chris E que tipo de coisa erótica e quente A nossa Jessica deve estar imaginando Que será? Aham Ok Mike e Anne terminaram Nós estamos juntos Uau Drama Não mesmo Bem simples na verdade Entra fora eu dentro Ah Verdade Tá certo Então vamos para o chalé logo Tô cansado de toda essa natureza e tal Vocês vão na frente Vou só esperar aqui um pouco Ver quem mais está vindo Quer dizer o Mike? Quê? Quer dizer Sei lá Quem vier Aham Sam Viu essa paisagem Tipo Que demais Às vezes eu Esqueço de parar E aproveitar Uma paisagem bem congelante Podiam ter construído Eita Já vi que a Zé é aquela chata Ex-namorada de Mike É faz sentido Inteligente Competente E persuasiva Ok 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 O que é isso gente? Matt O novo namorado de Emily Quê? Todo mundo já trocaram assim rápido? Que motivado, ambicioso, ativo Que bom que ele não é passivo, né? Então vamos lá E onde está o carregador Quando precisa de um O que? Eu apetei R1 sem querer Ah, bora aproveitar Para dar uma olhada Ashley Ele é bastante amigo da Emily Obviamente Ele é namorado dela Nossa, ele é tão Ele tem um registrado De relacionamento Tão parecido com o da Emily Ou da Jessica E tipo Ele namora a Emily Ok, né? A Sam também Ele só não vai com a cara dos caras Com as minas Entendi Entendi qual é desse cara Honesto Caridoso Engraçado Corajoso É Nossa, ele é menos carajoso Que a Jessica, eu diria Romântico e curioso Beleza Vamos lá então Eu não dei uma olhada No da Emily Eu tinha que dar uma olhada depois Mas tudo bem Porno Mike Ex-namorado de Emily Então por que você tá aí? A Emily tá aí Inteligente determinado Pessoasivo Que jeito estranho de falar Acalmar os ânimos Ok, mora a colher Michael Eu vou dizer logo Se não Esse fim de semana todo Vai ser uma merda Pra todo mundo E Isso é super estranho E a gente sabe disso Então vamos aceitar isso agora E Seguir adiante Está bem? Matt Estou contigo Estou contigo Eu entendo Não vou estragar nada Legal Estamos na boa? De boa Vocês vão se agarrar agora? Ah, meu Deus Com certeza Vamos se pegar Ah, não Sério Eu vou dar uma olhada No teleférico lá embaixo É, até mais Até mais Certo Até mais Muito bom Muito bom Ah, merda O que foi? Ei, pode levar isso o resto do caminho? As malas? É, tipo Todas as malas Ah, por quê? Preciso achar a Sam Uhum Sam Está bem? Desculpa Que preciso mesmo encontrar ela Esqueci que eu precisava falar com ela Antes de chegarmos Não dá pra esperar Estamos quase lá É importante Matt, por favor Exato Emily Não acho que você deveria voltar pela trilha sozinha Sério? Está frio e está escurecendo e Você vai me proteger do escuro? Vou só deixar as coisas aqui e ir com você Ninguém vai roubar Matt, você está brincando? Não dá pra me deixar sozinha por cinco minutos? Acha mesmo que sou uma idiota? Não foi isso que eu quis dizer Por que você não me escuta? Por que tem que questionar tudo o que eu digo? Desculpa Eu sou uma putinha Eu só estou tentando ajudar Se você quer ajudar Então leva tudo para o chalé O mais rápido possível Ok? Olha só que vaca Ok Tá bom Como quiser Obrigado Seu bosta Você também é um monte de merda Seu Te vejo logo Encontrar a Sam Uhum Encontrar a Sam O cara vai pra lá Ele é o ex dela Ela automaticamente também quer ir pra lá Ela nem desfaça Que quer ir pra lá do nada E quando você persiste Pra simplesmente ir com ela Ela faz todo um barraco Bem certo Esse aí já é corn E nem sabe Ashley Tem uma queda por Chris Caraca velho Ashley e Chris Tudo na mesma frase Assim não cai muito bem Sabe Caraca maluco Espero muito que essa Ashley Seja normal Tá? Senão essa aqui vai ser Uma das primeiras Que eu quero que morra E eu vou errar Todos os comandos dela Só pra ela morrer rápido Curiosa franca intelectual É Esse aí já está bem diferente Da Ashley normal Da Ashley do rei 4 É área do chalé Washington Vou dar uma checada aqui Falei Falei Tu não me engana não Rapaz Rapaz Eu vou ficar olhando O que vai acontecer Vai Fica filmando Ah meu Deus Desculpa Ashley Eu não queria te assustar Desculpa Por Cristo Matt Eu queria te assustar Meio que te assustar Mas não vai valer Ah meu Deus Ah meu Deus Cara Desculpa mesmo Ashley Ok Tá bom Tá bom Super Ah com certeza Isso está quebrado Isso está quebrado Caramba Encoraja esse cara aí Claro Vai em frente Divirta-se Eu acho Serp Ah filho da mãe É sério Emily Que é isso cara Ei olha não é nada Nada você acha Quando que não é nada com a Emily Ele mesmo conhece A namorada que tem Que delícia cara Cara sério Se ele tem qualquer amigo Que está sendo ferrado desse jeito Avise Avise Seja Seja um amigo de verdade Avise Na verdade pode doer um pouquinho agora Mas ele vai te agradecer no futuro Ler livro Ver celular Vamos ver o celular Ele parece que está pitando ali Olha só a música Você não fez isso Põe as mãos pra cima Você está cercada Oh Quem sou eu pra revidar? Escolho uma jovem garota rebelde Tenha não ser me render Ao forte guarda militar Que veio para me prender Eu bem Eu não sei Quando falo assim Ei Opa vai vai Nossa Mirai na barriga Põe na cara Onde você está se escondendo Gatinha Se liga na musiquinha de fundo Passarinha infelizão Nossa é muito mais fácil mirar com a loja Sério Muito Você me pegou Justo Aqui Ah 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 Opa agora sim Bem na cara É isso aí Vou te encontrar Que é E fazer o que Chega Ah é Tem mais Você já era Ah 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 Te peguei Já era É o fim Você me pegou por trás Ah Acho que não Acha Eu achei que você saberia Tá bom Tá bom Olha só Então você está desistindo Uma oponente digna Jessica rainha das bolas de neve Ok Isso soou meio obsceno Minha dama Não Ah Ah Ok Agora você vai ver O que eu vou ver Bom Dá pra pensar em pelo menos uma coisa Ah é Mas vai ter que esperar Até mais tarde Vamos pro chalé É Mas é tão legal aqui fora De tirar o fôlego Bem eu podia ficar aqui tipo Pra sempre Desde que eu ficasse Te beijando o tempo todo Só beijando? Entre aspas Acho que a gente vai congelar em algum momento Entre essas aspas É O que é que falaria isso daí Ser Sendo são Assim Eu nunca falaria Tipo congelar Entre aspas What? Mas é muito legal a sensação De você parecer que está num filme Saca? Controlando tudo Assim Ha É porque é muito bom Porque em filme Você fica bolado Com alguns personagens idiotas Você quer matar eles E aqui eu vou poder fazer isso Olá de novo Doutor Hill Ainda não entendi isso E como está se sentindo? Normal, Chison Parece que vemos apenas a ponta do iceberg na última consulta Então iremos mais fundo dessa vez O que é? Só porque eu falei que tenho medo do... Olha só, Minnes? Desta vez Iremos tentar entender a fonte da sua ansiedade Pegue o livro e o folhei Você verá conjuntos de imagens e símbolos Quero que você identifique qual imagem em cada grupo lhe provoca mais ansiedade Ok Agora eu vou dar uma olhada Homens me preocupam Mulheres me preocupam Eu tenho mais problema... Ok Aviões me assustam Multidões Com certeza multidões Meu Deus Eu tenho... Falta ar Ok Tenho medo de altura Tenho medo de me afogar Não tenho medo de nenhum dos dois Provavelmente afogar é muito pior Só que eu sei nadar e sou bem de boa Agora a altura... Vamos não afogar, vai A altura eu já imaginei várias vezes já em cair E a sensação antes de morrer pelo menos deve ser muito legal Porque se está caindo e a sensação deve ser massa Sério, desculpa Cobras me assustam, ratos me assustam Cobras com certeza, né? Porque ela pode te matar Rato... Até que não Chison não está nem ligando ali porque eu estou fazendo Armas são assustadoras, facas são assustadoras É complicado Porque a arma a gente não vê sempre Então quando vê uma dá um sustinho, né? Agora a faca Saca, a faca é mais... Vamos de faca, vai Se a faca for realmente para te acertar Ela dá um certo receio maior Cobras me assustam Cobras me assustam Barata dá um sustinho de leve quando ela começa a voar Mas de resto está de boa O que é isso, gente? Palhaços me assustam Tenho meus espantalhos, né, velho? Olha só mitos, né, tiozão? Ok, pulou para cá Vísceras me nojam Corvos são assustadores Vísceras com certeza, mano Corvo é um bicho mal da hora, velho Você me assustou Assustei, eu lamento Está indo muito bem Acalme os nervos Tente acelerar Um pouco Quanto mais você confiar em seus instintos Mais honestas serão suas respostas E mais iluminadoras será essa experiência Legal, então vamos lá Vamos tentar ser mais rápido Cobra Entre aranha e cobra Eu tenho bem mais problema com cobra Eu gosto de aranha até Agulha e vísceras Vísceras Agulha, eu sempre fui muito de boa com elas Principalmente depois que eu quebrei o femo Tinha mais agulha entrando dentro de mim do que, sei lá Zumbi espantalho Espantalho Ok Medlobo Não tem muito medlobo, não Mas eu vou colocar aqui porque víscero é só inógeno Lobo é um bicho que pode matar Olha o pescoço Tempestades Ah, eu tenho medinho de tempestades Quando eu estou na rua Então quando está tudo ligado aqui Tenho medo de queimar tudo, né Muito interessante Então é problemático Obrigado Por responder com Tanto Zelo Cobras Espantalhos E tempestades Mas que combinação Parece uma bela sexta noite Temo que Mais uma vez Nosso tempo acabou Prometo Que conversaremos em breve Eu ainda não tenho a menor ideia Do que Como é que funciona a vida desse cara aí Ele é tipo um psicólogo Bom pessoal Então esse vídeo já ficou bem longo Ok Eu vou parar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de deixar o like Que ajuda demais Na divulgação do canal Na divulgação do vídeo E no próximo vídeo A gente está de volta Beleza Valeu Falou Tchau Tchau E eu fui Tchau